3 em cada 10 pessoas no mundo tem dor crônica. O levantamento é da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Dor crônica é aquela que persiste por mais de 3 a 6 meses, independentemente de qual seja a sua causa. Náuseas e vômitos, por exemplo, podem ser sintomas da dor crônica. E essa dor pode atingir tanto idosos, quanto jovens e até crianças. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio a doutora Alexandra Rafalin. Ela é especialista em dor. Oi, doutora Alexandra. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Márcia. Qual é o alerta que a gente deve fazer? O alerta é a pessoa perceber se algo vai errado. Depois de uma cirurgia ou um trauma, existe um tempo normal de recuperação no corpo. Mas se ela percebe que essa recuperação não está sendo normal, a dor não está diminuindo devagar, gradativamente, ou piora, muda de característica no decorrer do tempo, ela deve procurar, sim, uma ajuda. Não precisa necessariamente esperar os três meses, que é a cronificação da dor. E é uma dor que pode atingir isso, que me assusta, me preocupa, e acho que é importante a gente dar esse alerta, não só o idoso e o adulto, como o jovem e até a criança, né? Porque você fala em dor crônica, você já associa a velhice. É aquela coisa da dor nas costas, da dor na coluna, aquela dor. Mas não, a criança pode ter e é até difícil identificar, né? Exatamente. Ela é mais frequente nos idosos, porque a maior causa das dores crônicas são relacionadas ao envelhecimento do corpo, às alterações degenerativas, né? Mas ela, sim, pode estar presente em jovens e em crianças, e infelizmente, cada vez mais frequentes em jovens e crianças. Por exemplo, infelizmente, em que sentido, qual é aquela que vocês mais percebem no consultório? Fibromialgia, por exemplo, que era raro de encontrar em crianças e jovens, hoje a gente já vem percebendo um aumento da porcentagem em crianças. O que é fibromialgia? Dora onde? Fibromialgia é uma dor espalhada pelo corpo, tá? É um problema que acontece na via de transmissão de dor, no sistema que percebe a dor. Então, a pessoa que tem fibromialgia sente dores que podem ser migratórias, às vezes nos braços, nas pernas, mas dores espalhadas pelo corpo, acompanhadas de cansaço, alteração de sono, às vezes alteração do hábito intestinal, alteração da memória. Então, é um conjunto de sintomas. E a dor do crescimento? Como é que a gente sabe que a criança está passando pela dor do crescimento ou ela está com uma dor crônica? Tem diferença? Tem. A mãe consegue perceber isso. Ela sabe quando a criança fica mais tempo amuadinha, sem brincar, mais tempo na televisão do que o costume, é um sinal de alerta, né? As dores de crescimento, elas acontecem, mas elas não têm uma duração muito grande. Elas acontecem em picos, logo melhoram e a criança não deixa de ter sua atividade normal, né? Ela não perde a atividade habitual dela de estudar, brincar, ficar com os colegas. Se isso acontece, é o momento da mãe realmente levar ao pediatra e querer um acompanhamento mais especializado. Quais são as formas de diagnóstico e qual o tratamento, especificamente para cada situação? São muitos tipos de dor. Mas os que mais chamam a atenção? Então, as dores mais comuns, as dores crônicas mais comuns, são as lombalgias, as dores lombares. E aí, para diagnóstico, nós temos, primeiro, que é fundamental, uma avaliação, né? A anamnese, a avaliação do médico, o exame físico, bem detalhado. E aí, baseado no exame físico, o médico vai decidir se é necessário uma ressonância ou tomografia. Isso, ainda no diagnóstico. Isso, para fazer o diagnóstico, tá? Às vezes, é necessário até um procedimento que se chama bloqueio diagnóstico, que é testar a estrutura que está sendo desconfiada, que é a fonte da dor. Então, a gente coloca, guiado por uma agulha e por um método de imagem, no anestésico, num local específico e avalia se houve melhora da dor. Se houver uma melhora maior do que 50%, aí a gente confirma o diagnóstico. E aí, o tratamento? Aí, o tratamento depende. A das dores lombares, nós temos várias origens. As principais são da articulação da coluna, da articulação da bacia, da sacroiliaca, das musculaturas e do disco intervertebral. Para cada tipo de dor, é um tratamento diferente. E tem cura? Tem, tem cura, sim. Tem cura, porque nas dores crônicas, a doença é a dor em si. Então, se você tratar a dor e conseguir controlar a dor, o problema degenerativo, o envelhecimento, a pessoa vive o resto dos anos dela bem com ele. A gente não precisa tratar o envelhecimento, a gente precisa tratar a dor em si. Porque deve ser uma situação extremamente desagradável. A gente sabe de relatos de pessoas que acordam e dormem com dor. É, muito sofrimento. Vocês devem ouvir isso muito no consultório. Para fechar, o Sistema Único de Saúde oferece o atendimento necessário, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento? Sim, e também oferece especialistas em dor, em tratamento da dor. Eles têm, sim, o Sistema Único de Saúde. Tá aí. Obrigada pela participação, obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Obrigada.